Música Olá meninas e meninos, tudo bem? Pra hoje eu trouxe uma resenha de um produto que eu estava muito ansiosa em experimentar Já estava namorando há uns dois meses mais ou menos, pesquisando sobre ele, lendo mais informações Eu ouvi tanta coisa boa sobre essa máscara que eu realmente estava muito ansiosa para experimentar E surgiu uma oportunidade de ter experimentado, aqui sou eu para te contar tudinho A resenha de hoje é sobre essa máscara de banho de verniz da Forever Liz A ideia principal dessa máscara é dar brilho aos cabelos, por isso banho de verniz, verniz, brilho, tudo a ver, né? Só que além do brilho, ela oferece maciez, restauração e diz que recupera cauterizando os fios secos e danificados Boa demais, né? Aí eu fui ver o que tem na fórmula dele que pode oferecer isso Tem o coconut oil, acho que é assim que fala, que é o óleo de coco, queratina e depantenol Com esses ingredientes aqui, as chances de ser uma máscara muito boa é realmente muito grande Então ao invés de comprar um potinho pequeno, eu comprei logo um quilo, né? Porque a pessoa aqui gosta de experimentar e usar mais e mais e mais Sabe como é, né? E vamos ao teste da verdade Será que realmente funciona? Bora pra aplicação Eu vou separar aqui a quantidade que eu vou usar Meu cabelo está lavado só com shampoo E eu desembarassei com esse pente, que eu gosto desse pente de madeira grandão Que ele ajuda a desembarassar sem quebrar Dividi o cabelo assim E aplicando a partida aqui de trás Igual a gente faz normalmente Olha a densidade do creme Ele é bem grossinho Bora lá Lembrando que sempre que eu vou aplicar uma máscara Nunca deixava pegar na raiz Pra não dar casca você borrar essas coisinhas Pronto Tudo aplicado Tô linda assim Só que não Mas vou ficar Com a máscara aplicada que diz pra esperar 10 minutos Ou até perceber que o produto foi totalmente absorvido Então Vou aguardar um pouquinho Depois de seco eu mostro o resultado Então meninas Eu mantive a máscara por 10 minutos Como manda aqui na embalagem E depois enxaguei normalmente Pra finalizar Eu usei esse super óleo 8 Que é meu óleo da vida Vocês sabem né Que eu simplesmente amo de paixão E deixei secar naturalmente Eu não usei chapinha nem secador Porque eu queria ver realmente Qual o efeito que a máscara proporciona aos cabelos E o resultado é esse que vocês podem ver Vou virar aqui um pouquinho Pra vocês olharem melhor O cabelo ficou com um brilho bem interessante Eu gostei bastante do jeito que ficou Ele deu uma hidratada boa também Apesar de não ser essa a proposta inicial da máscara E outra coisa que eu achei super interessante É que ele deu uma encorpadinha nos fios Os meus cabelos estavam assim um pouquinho fininhos Precisando mesmo de uma reconstrução Que eu ia fazer por esses dias Mas eu acho que essa máscara Já repôs um pouco da massa do meu cabelo Então achei bem legal Super perpervário E indico bastante Tendo oportunidade de experimentar também Ah fica um cheirinho tão gostoso no cabelo Um cheirinho suave de coco Eu gostei, uma delícia Eu comprei essa máscara online Comprei pela loja Dotcom E chegou super rapidinho Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo Por ela eu paguei 53 reais Quando eu comecei a pesquisar sobre a máscara Ela estava 93, 94, por aí Com essa queda assim Eu não podia perder tempo né gente Eu fui lá e comprei mesmo Porque é isso Agora eu tenho E a resenha foi essa Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Comentário Caso tenha alguma dúvida sobre a máscara Me pergunte aqui nos comentários Que eu vou ter o maior prazer de responder Caso ainda não seja inscrito no canal Se inscreve aí Para receber as atualizações em primeira mão E eu te vejo nos próximos vídeos See you Tchau 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 Tchau